Fico quase chorando de ver essas vovós, tão animada, que coisa linda, né? Fico muito feliz, eu estou amando. Seu Sidney, parabéns, olha, muito lindo essa festa, é a primeira vez que eu estou vindo e quero vir outras vezes, tá bom? Parabéns mesmo, Jesus te abençoe. Gente! Que alegria estar mais uma vez com esse ultra baile, esse maravilhoso baile. Olha, mais até do que as atrações que desfilam nesse palco, o valor desse ultra baile são vocês. Sem dúvida alguma, vocês embelezam, vocês fazem com que esse momento seja um momento maravilhoso, não só bonito, mas alegre. Por isso, eu quero uma salva de palmas para o meu amigo Sidney Oliveira, que proporciona esse ultra baile maravilhoso, espetacular. Uma salva de palmas a todas as mulheres aqui presentes. Uma salva de palmas aos homens. Como é que é? Oi, gente! Que beleza. Olha como está bonito os ais, como está lindo esse ultra baile. Olha, eu estou olhando assim, cada uma mais bonita que a outra, cada uma mais simpática que a outra, olha, jogando beijos. Olha, é a oitava edição do ultra baile desse ano 2010. E hoje, coroado assim com a presença maravilhosa de um artista que eu acompanho desde o seu início de carreira. Eu estava em São Paulo, naqueles anos 70, começando o meu trabalho, quando de repente vem o lançamento de um cara meio doido. De um cara meio louco. É verdade. Um cara com um óculos redondinho assim. Um cara que dizia, E aí foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. E quantas músicas bonitas esse homem, esse artista, esse cantor fez, não? Realmente, ali naqueles anos 70, começava uma carreira que vem até os dias de hoje. E com vocês, oi gente, sucesso! Silvio Brito! Brilho woman, desde que eu te vi Brilho woman, nunca te esqueci Brilho woman, você esquenta tudo em mim Jamais amei alguém assim Converso com ele, Silvio Brito, o grande Silvio Brito. Que honra recebê-lo aqui no nosso trabalho. Que bom, honra minha, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu vou fazer esse baile da Ultrafarma, esse ultra-baile. E eu estou muito contente, muito feliz, muito agradecido. É uma grande oportunidade de entrar em contato com esse filme maravilhoso. E curti uma tarde, assim, com músicas que marcaram as nossas vidas, né? E curti uma tarde, assim, com músicas que marcaram as nossas vidas, né? Que bom, honra minha, né? A mulher que eu mais amei Muito mais que tudo que eu sonhei Viriu ou não foi você A razão do meu prazer Sonho toda noite com você Minha vida eu lhe entreguei E o que há de bom em mim Eu já vivei Brilho ou não, por favor não vá Brilho ou não, fica um pouco mais Brilho ou não, só com você eu vivo em paz Eu sei O que é seu nome? Ana Ana, o que você acha dessa festa, do trabalho? É muito bonita Nossa, já é a terceira vez que eu venho aqui Adoro aqui Sempre que eu posso eu venho mesmo É muito bom Ai, olha, seu Sidney, muito obrigado por tudo O seu peito está fazendo pela nossa terceira idade É muito bom Mesmo que eu possa, continua sempre assim Minha vida Minha vida eu lhe entreguei Minha vida eu lhe entreguei Pretty woman Pretty woman Por favor não vá Pretty woman Fica um pouco mais Pretty woman Só com você eu vivo em paz Eu sei Você acende tudo em mim Jamais amei alguém assim Eu estou louco por você O que você acha do trabalho? Eu acho muito bom A Ultrafarma está de parabéns Muito bom Eu sempre venho Seu Sidney, o senhor está de parabéns pelo trabalho Desde o dia em que eu te vi Oh, oh, oh Pretty woman Boa tarde Oh, meu querido amigo Eli Corrinha Boa tarde Olha, estou muito feliz Muito agradecido Muito contente Muito honrado de estar aqui hoje Pela primeira vez No Ultra Bair Espero que seja um dia inesquecível E maravilhoso para todos nós Porque eu pretendo reviver aqui com vocês Os momentos mais emocionantes da minha carreira Aliás, Silvio Nós estamos muito mais felizes ainda Em recebê-lo, é ou não é? Sim O Ultra Bairro hoje Se enche de felicidade e de orgulho Porque nós temos neste palco Um dos maiores ídolos do Brasil Silvio Brito Olha Quem cantar mais alto Vai ganhar um beijo Pera aí Pera aí, na boca De meia hora Vamos cantar Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Já não compreendo a razão do desamor Nem entendo porque ninguém fala mais o amor Você me mentiu, disse que é normal Um a um, todos iam por certo acompanhar a evolução E quase que eu fiquei pra trás Por quê? Fui querer ser bom, rapaz Por quê? Fui querer ser bom, rapaz Tá tudo louco, opa 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 Jigga digga 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 E aí